Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo e hoje nós viemos com mais um unboxing. Antes de mais nada vocês já sabem né, se inscreve no canal, curta o vídeo e todos os livros citados estarão linkados aqui embaixo se você usar o meu link não muda nada pra você e eu recebo uma pequena comissão tá. Então vocês podem comprar livros, revistas, celulares, Kindle, qualquer coisa que você precisar que tenha na Amazon. Usa o meu link por favor. Gente, esses cumprinhos são da Prime Day, sim, 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 sim. E antes de mais nada eu já vou falar também que tem um cachorro gritando muito, latindo muito há algumas horas. Gravei um vídeo de resenha, que vai ter latido de cachorro, que é do Clube dos Canários, já vou deixar meu merchan aqui. Vão lá assistir, vou deixar linkado, falei dos quatro livros. E vamos lá, vamos lá. O primeiro livro é... Gente, esse livro, meu Deus, eu vou até pegar. Até peguei aqui a nota fiscal, que eu queria ver, eu acho que ele tava por R$24,40. E eu paguei R$14,40 por esse hino de livro. Sim, gente, é um hino. Já vou explicar pra vocês como eu paguei R$14,40 nesse livro. Porque vocês são tudo pra mim. Tá? Que foi o labirinto do Fauno. Ele entrou de oferta relâmpago, como eu falei, por R$24,40. E eu paguei R$14,40 porque eu usei um crédito que eu tinha no RecargaPay. Se você não sabe o que é RecargaPay, eu vou te explicar bem rapidinho, porque eu falo em quase todos os vídeos. É um aplicativo de pagamento de boleto bancário e colocar crédito no celular. Como assim, Jéssica? Você não emite lá o boleto bancário pela Amazon, por exemplo? Você vai lá no RecargaPay e paga com o seu cartão de crédito. Se na sua primeiro pagamento você usar o meu cupom, que é JéssicaE153, ou você baixar o aplicativo pelo link que tá aqui embaixo, tá? Que já vai direto lá, né, com o meu código, você ganha R$10 de desconto. Então, qualquer coisa que você comprar na Amazon, você vai pegar seu boleto e vai diminuir por R$10. Só vale pra primeira compra. Então, muitas pessoas usam o CPF do namorado, da mãe, do pai, que não tem um aplicativo, pra ter mais descontos. Então, vamos lá pra esse livro. Maravilhoso, gente. O Labirinto do Fauno, eu assisti o filme há pouco, sabe? Há pouco tempo, porque eu tinha medo. Eu morria de medo. E ele é da Intrínseca. Meu Deus. Meu Deus, ele é muito lindo, velho. Olha essa diagramação, que tudo. Ele é muito lindo. Meu Deus. Gente, eu tô chocada. R$14,40 é muito barato por esse livro. Eu não sabia que ele tinha... Meu Deus. Nossa, tô muito feliz. Esse eu paguei R$9,90. Na verdade, eu não paguei nada. Eu usei também um crédito. Porque assim, quando vocês ganham os R$10,00, eu ganho um valor. E aí, às vezes, eu vou juntando lá pra fazer uma compra. E esse aqui foi R$9,90, mas pra mim foi R$0,00. As 10 formas de fazer um coração se derreter. Que, inclusive, pegando o gancho, é a primeira trilogia antes do Clube dos Canalhas. Só que, por que eu não li essa primeiro? Porque esse livro aqui... Esse livro aqui azulzinho. Será que vocês estão enxergando? Esse livro azul, ele você não encontra mais pra comprar. Em lugar nenhum. No estante virtual, eu achei ele de R$189,00. Mas, né, nem fudendo. Eu vou pagar esse valor. E aí, me falaram que... Sim, muitas pessoas falaram que não tem problema ler ele separado. Outros falaram que tem, mas... Enfim, eu vou ler separado porque eu não vou pagar. Ou eu vou comprar o e-book. Que eu vi que ele tá R$10,00. Ele é da Editora Arqueiro. Esse aqui é o livro 2. E essa é a diagramação. A diagramação da Arqueiro, gente, ela é toda... Meio que parecida, né? A terceira e a última caixinha, assim, separada. Eu não lembro bem. Pra falar bem a verdade pra vocês. Que livros são? Ah, esse! Esse aqui eu não lembro o valor dele. Ah, esse tava R$23,75, mas eu paguei R$13,00, tá? Que eu falei no meu Instagram. Se você não me segue, me siga lá que vocês vão ficar, né? Por dentro de tudo, em primeira mão. Perguntei se vocês tinham indicação de livros hot. Se vocês viram o meu último vlog, eu li dois livros hot. Porque eu estou, gente, me aventurando... Ai, que susto. Eu estou me aventurando, né? Em todos os tipos de livros. E pra eu falar que eu não gosto de alguma coisa, eu preciso ler, não é mesmo? E aí me indicaram, esse aqui eu falei assim, olha, eu quero um livro hot, mas eu não quero relacionamento abusivo, porque eu fico muito agoniada. E aí me indicaram Um Olhar de Amor. Esse são, se eu não me engano, gente, são oito livros, tá? E os livros são bem carinhos. Todos acima, assim, de R$30,00. Só esse aqui que estava R$23,00. E aí, como eu achei bem caro, vocês sabem que eu gosto de começar uma série tendo todos os livros, mas eu não tive coragem. Ah, essa aqui é a editora Novo Conceito. Hum... Meu Deus! Já está mega amarelado, véi! Já está mega amarelado. As folhas da Novo Conceito, gente, são um lixo. Já está meio que amarelando aqui, ó. E eu acabei de abrir o livro. Não sei, hein, se eu vou... Não, está até, gente... Ai, sou... Olha, está sujo. Vocês conseguem ver? Está sujo. Que nojeira, parece... Parece não, são digitais. Ó. São digitais, enfim. Vou ver, o que eu vou fazer? Às vezes eu entro em contato com a Amazon. A Amazon sempre me ajudou com essas coisas. E aqui também está bem sujo, ó. Enfim, vamos ver. Eu sei que é um romance, né? Um hot. E vamos para essa última peixinha. Gente, eu adoro abrir as caixas assim, entendeu? Livre, na paz. Aqui eu acho que são quatro livros, tá? O primeiro foi R$19,90. Que é um livro pelíssimo, pelíssimo, tá? Meu Deus. Os Pergaminhos Vermelhos da Magia, da Cassandra Clare. Eu acho que eles vão mudar essa capa. Tenho quase certeza. Eu acho que é por isso que eles... Esse aqui é o... O do Mi 1 é a história, eu acho que é do... Gente, do Magnus e do Alec, né? Eu sei muito dessa história porque eu assisti o filme e... E o filme. Porque o livro mesmo eu abandonei por um tempo, tá? Depois eu vou falar pra vocês em algum vídeo por aí Sobre as edições que eu comprei Que eu acho que pode ser esse o problema. Tá? O próximo livro eu paguei... R$23,90. Eu não achei esse livro baratíssimo. Tá? Não achei esse livro baratíssimo. Só que... Vocês sabem que hoje, Jéssica de hoje, é contra a CDF. Até porque, gente, eu tenho vontade de trabalhar com editora e tudo mais. E eu li esse livro, não sei se foi no começo do ano Ou foi final do ano passado. No PDF. E aí eu falei, eu vou comprar. Ele saiu R$23,90, que é teto pra dois. Inclusive, eu amei esse livro. E eu vou reler, tá? Eu vou reler... Ah, eu tinha muito vontade de ler a foto da escritora, da Beth. Eu amei muito, muito, muito essa história. Então, com certeza vai ser uma história que eu vou reler. Tá? É assim, quentinho no coração, sabe? Um quentinho no coração. E agora o último livro. Eu achei que tinha sido quatro, mas não. Que eu paguei R$34,60, tá? Esses livros aqui são bem caros. Eu pensei muito se eu ia comprar ele. Na verdade, eu vejo muitas pessoas falando desse livro. Inclusive, tem série no Netflix, mas eu não queria assistir a série antes de ler. Que foi... Também foi uma oferta relâmpago, tá? Outlander, O Viajante do Tempo, livro 1. Essa aqui, eu acredito, né? Que seja a capa da série. Aqui, a lombada. Faz, vamos ver. Olha, gente. Olha, gente. A diagramação não é a melhor do mundo, não, tá? Já vi diagramação melhor, mas é meio que a diagramação normal, da Arqueiro. É Arqueiro, não é? Da Arqueiro. Então, eu achei o preço ok. É uma história de viagem no tempo, se eu não me engano, né? Só que a Pathy... Eu falo Pathy, mas, gente, ela não me conhece. Ela nem sabe quem eu sou. A Patrícia, que é uma booktuber bem grande aqui, ela desistiu dessa série porque ela falou que teve umas coisas que não agradou. que ela se sentiu muito mal lendo. Vamos ver o que eu vou achar, né? É por isso que eu comprei o primeiro livro. Gente, é isso. Vamos ver quantos livros que eu comprei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis livros. Seis livros. O que eu acho que mais valeu a pena pra mim foi O Labirinto do Fauno. E o que eu menos gostei, não pela edição, mas pela sacanagem de já estar amarelado e estar com dedos, Foi esse daqui da Novo Conceito. Eu vou entrar em contato com Amazon, tá? Porque... Gente, tá podre isso daqui. Isso daqui tá podre. Tá? Então é isso. Eu espero muito que tenha gostado. Me desculpe pelos latidos dos cachorros dos vizinhos. E é. Tchau! Tchau!